Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre o ciclo menstrual. Vamos lá? Então para a gente começar, a gente vai entender primeiro o que é o ciclo menstrual de uma forma assim bem geral. Então pessoal, o ciclo menstrual, ele é um processo totalmente natural pelo qual a maioria das mulheres em idade reprodutiva passa. Ele compreende o período entre início de uma e o início de outra. Como assim o início de uma e o início de outra? Ele compreende o período do começo até o último dia antes de começar a próxima. E é um processo totalmente natural porque em algum momento todas as mulheres passam pelo processo da menstruação. É esperado que isso ocorra. É claro que sempre pode acontecer alguma exceção, mas de modo geral se espera que aconteça. E outro detalhe que eu já gostaria de deixar destacado para vocês é que a a menstruação ela tem um período que ela cessa, que ela finaliza. Então não é um período que vai acompanhar toda a vida da mulher não. Tem um momento para começar e tem um momento para finalizar. E outra coisa que vale a gente trazer é que esse processo do ciclo menstrual ele ocorre em média a cada 28 dias durante a vida fértil de uma mulher. E aí o que que eu quero destacar de informação sobre esse segundo dado? Que ocorre em média, ou seja, não é algo de caráter obrigatório. Nem todas as mulheres vão ter um ciclo de 28 dias. Algumas podem ter um ciclo com dias a mais, 29, 30 ou mais dias. E algumas podem ter esse ciclo menstrual com menos dias. Existem mulheres que tem um ciclo de até 21 dias. E é claro que também podem acontecer exceções ainda maiores. E outra coisa que vale a gente trazer também logo de cara é que todos os meses o nosso sistema reprodutor, sistema reprodutor feminino, ele vai repetir um padrão comum de eventos que são controlados por hormônios. Ou seja, pra que o ciclo menstrual aconteça, ele tem total relação com o sistema bem específico do corpo, que é o sistema endócrino, responsável pelo controle e funcionamento de todos os nossos hormônios. E aí vocês já podem ver também nessa imagem que está aparecendo pra vocês, que durante o ciclo menstrual, não necessariamente todos os dias a mulher vai estar menstruada. A menstruação ela acontece em dias específicos. E após essa menstruação a gente tem algumas fases, que vão ser a fase lútea, fase folicular, fase ovulatória, que a gente vai entender em mais detalhes agora. Só que antes da gente entender essas fases, vale a gente também entender onde é que acontece esse processo, que vai acontecer numa região chamada de endométrio. O que que vai ser o endométrio? O endométrio é a parede interna do útero. Então talvez você já tenha ouvido falar em útero, mas endométrio não. Então se falou de endométrio, está falando da parte mais interna do útero. E aí é no útero que a gente vai ter um processo de descamação. E esse processo de descamação é onde vai acontecer o momento da menstruação. E aí vale a gente trazer também que os hormônios são essenciais para provocar alterações nessa parede, no endométrio, e em todo o decorrer do ciclo menstrual. E se não acontece a fecundação, esse endométrio mensalmente ele vai sofrer uma descamação e vai ser eliminado pela vagina na forma de menstruação. Aí vocês podem visualizar na imagem a representação de um endométrio durante o processo de ovulação e também o endométrio, o útero, né, durante o processo de descamação. Como é que isso vai acontecendo e como é que tem alterações de tamanho de uma fase fase de um momento para o outro. E aí vale a gente trazer que esse ciclo menstrual, ele vai ser regulado, gente, pela interação de dois hormônios bem específicos, que vai ser hormônios produzidos pela hipófise e hormônios produzidos pelos ovários. Quando eu falo dos hormônios produzidos pela hipófise, eu estou me referindo ao FSH e LH. O que que vai ser isso? O FSH é o hormônio folículo estimulante e o LH é o hormônio luteinizante. E aí pra que que serve cada um deles? Cada um tem uma função. O hormônio folículo estimulante, ele vai ajudar a maturar o folículo, vai ajudar no seu amadurecimento. Já quando eu falo do corpo luteinizante, ele vai estimular o processo da ovulação e a formação de uma estrutura chamada de corpo lúteo. Então a hipófise tá concentrada lá na região do nosso cérebro e ainda assim ela consegue, né, desencadear alguns processos que vão acontecendo lá na região do útero. E aí quando a gente fala das fases do ciclo menstrual, o que que é importante a gente trazer? Que o ciclo, como já foi dito pra vocês, começa no primeiro dia da menstruação e termina, se renova, no primeiro dia da próxima, no mês seguinte. E aí mais uma vez vocês podem observar quais são as fases do ciclo. Tem a fase da menstruação provavelmente dita. Tem a fase proliferativa, que é quando o folículo vai crescer. Tem a fase da ovulação, que é o período considerado fértil. E tem aí também a fase secretora, que é quando o corpo lúteo, né, ele vai passando por algumas transformações. E aqui mais uma vez vocês podem observar aí a quantidade de dias que cada fase vai acontecer. A fase folicular, cerca aí de dez dias. Já quando eu falo aí da fase ovulatória, cerca aí de sete, oito dias. E os demais dias que cessam aí, que restam, né, desse ciclo, vai ser a fase lútea, que vai ser aí cerca de oito a nove dias. E percebam que bem na metade do ciclo, aí cerca do décimo quarto dia, considerando-se um ciclo de 28, vai ser o período fértil. O que quer dizer esse período fértil? O período fértil é o momento que há mais probabilidade de uma gravidez acontecer, que é quando o corpo está mais preparado para que aconteça o encontro do espermatozoide com o ovócito, tá? Então esse momento do período fértil tem muito mais chances de conseguir ter o sucesso reprodutivo. E aí vale a gente trazer também que a fase folicular, ela é caracterizada por o cérebro aumentar a produção do folículo estimulante. E esse aumento do folículo estimulante, como já mencionei pra vocês, leva os ovários a amadurecer os seus ovócitos. E os ovários durante essa fase, eles começam a liberar maiores quantidades de estrogênio, que é um hormônio, que vai ser responsável por tornar o reinvestimento do útero pronto para uma possível gravidez. Ou seja, essa fase folicular é como se fosse a fase de maior preparo para uma possível gravidez. O corpo, ele está ali se preparando para receber. E aí caso não aconteça, né? Esse ciclo vai seguindo. E aí vocês podem ver que na fase ovulatória eu tenho um pico, tem um aumento aí de produção de hormônio luteinizante. Porque na fase ovulatória, os níveis de estrogênio e de LH eles vão continuar nessa subida, vão continuar aumentando. E aí é nesse momento que a gente vai ter a seleção aí do ovócito mais maduro, para que ele possa ser encaminhado para o ovário em direção à tuba uterina, que é quando vai acontecer a ovocitação, geralmente aí por volta do 14º dia do ciclo, que é o momento inclusive que já foi dito para vocês, considerado o momento mais fértil. E a fase lútea é quando o folículo, que foi deixado pelo ovócito, ele começa a produzir um hormônio chamado de progesterona. E essa progesterona, ela também ajuda aí no reinvestimento do útero para uma possível gravidez. E o aumento dessa produção, vale a gente trazer também gente, que ele traz algumas alterações no corpo feminino. E aí que alterações vão ser essas? Sensibilidade nos seios e também as mulheres podem notar um certo inchaço por todo o seu corpo. E aí nós temos finalmente a fase da menstruação. Se houve todo aquele preparo para a fecundação e a fecundação não aconteceu, então é a hora dos níveis de estrogênio e progesterona ao invés de subir, descer. E eles vão diminuir tanto até que o endométrio ele veja que ele não está sendo mais necessário e ele começa a descamar para ser eliminado. Então a menstruação é um momento que se reconhece que a fecundação não foi possível e então todo aquele preparo é descartado. Como se fosse uma festa, você preparou toda uma festa e aí por algum motivo a festa não aconteceu, você retira tudo, retira todo o seu trabalho, retira toda a decoração. É exatamente isso que vai acontecer no corpo feminino. E aí seguindo, o que a gente tem de importante também para falar sobre isso? Como eu já disse para vocês, dependendo da mulher, o ciclo ele vai ter suas particularidades e pode acontecer o que a gente chama de ciclo menstrual irregular. O que vai ser esse ciclo menstrual irregular? São ciclos que a menstruação dura menos do que 4 dias ou mais do que 4 dias e isso vai causar alterações em todo o resto do ciclo. Então, se ele for irregular, precisa ter também um acompanhamento médico para tentar entender por que está tendo essa diferença, porque isso mais tarde pode acarretar numa dificuldade de engravidar e também numa dificuldade de determinar qual período fecha para um posterior controle de natalidade. E aí agora para a gente seguir, a gente vai trabalhar algumas questões a respeito de tudo isso que eu conversei com vocês até agora. Vamos lá? Então, para começar, a nossa primeira questão traz o seguinte. A menstruação é um processo em que ocorre o desprendimento, a descamação do endométrio e consequentemente sua eliminação junto ao sangue através da vagina. E esse processo, ele acontece quando os níveis de Q aumentam ou diminuem? E aí? Letra A, quando os níveis de LH aumentam e de FSH diminuem? Letra B, quando os níveis de LH e FSH aumentam? Letra C, quando os níveis de progesterona e estrógeno diminuem? Letra D, quando os níveis de progesterona e estrógeno aumentam? E aí gente, quando é que esse processo vai acontecer? Quando é que a menstruação ela é requisitada? Se a gente for analisar e pensar, né? Começa quando progesterona e estrógeno diminuem, porque eles estavam sendo preparados, perceberam que não estavam sendo utilizados, não iriam ser úteis, então aquela liberação começa a cessar e então a descamação do endométrio acontece como consequência. E pra gente fechar, a questão 2 a gente tem o seguinte, observe o gráfico abaixo e marque a alternativa correta a respeito da variação desses hormônios durante o ciclo menstrual. Então tá mostrando aí estrógeno e progesterona. Aí letra A, o aumento dos níveis de estrógenos está relacionado com a diminuição do endométrio. Letra B, o aumento do índice de estrógeno faz com que ocorra o aumento da secreção de FSH e LH. Letra C, após a ovulação ocorre uma diminuição nos níveis de progesterona. E letra D, altos níveis de progesterona e estrógeno fazem com que ocorra a liberação do ovócito secundário. E aí pessoal, qual é a única alternativa viável frente a esse gráfico? Nesse caso, a única alternativa possível é que nós vamos ter a letra B, o aumento do índice de estrógeno faz com que ocorra como consequência, né, o aumento da secreção de folículos estimulantes e também do hormônio luteinizante. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma EDUC. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí